Adeus colesterol, glicemia, lipídios e triglicerídeos. Um segredinho revelado, alguns anos atrás, um ex-professor meu mostrou-me uma análise de sangue, o que eu vi me deixou impressionado. Os cinco principais parâmetros do sangue, ou seja, ureia, colesterol, glicemia, lipídios e triglicerídeos apresentavam valores que, em muito excediam os níveis permitidos. Comentei que a pessoa com aqueles índices já deveria estar mortal ou, se estava viva, isto seria apenas por teimosia. O professor, então, mostrou o nome do paciente que, até então, tinha sido ocultado pela sua mão. O paciente era ele mesmo. Fiquei estupefato. E comentei, mas como? E o que você fez? Com um sorriso ele me apresentou a folha de uma outra análise, dizendo, agora, olhe esta, compare os valores dos parâmetros e veja as datas. Foi o que eu fiz. Os valores dos parâmetros estavam nitidamente dentro das faixas recomendadas, o sangue estava perfeito, impecável, mas a surpresa aumentou, quando olhei as datas. A diferença era de apenas um mês, entre as duas análises da mesma pessoa. Perguntei, como conseguiu isso? Isso é, literalmente, um milagre. Calmamente, ele respondeu que o milagre se deveu a seu médico, que lhe sugeriu um tratamento obtido de outro médico amigo. Este tratamento foi utilizado por mim mesmo, várias vezes, com impressionantes resultados. Aproximadamente, uma vez por ano, faço análise de meu sangue, se algum dos parâmetros estiver apresentando tendência ao desarranjo, volto imediatamente a repetir esse processo. Sugiro que você o experimente. Aqui está o segredo. Semanalmente, por quatro semanas, compre, na feira ou em supermercado, pedaços de abóbora. Não deve ser a abóbora moranga, mas sim a abóbora menina, que costuma ser usada para fazer doce. Diariamente, descasque 100 gramas de abóbora, coloque os pedaços no liquidificador, cru, junto um copo de água, só água. E bata bem, fazendo uma vitamina de abóbora com água. Tome essa vitamina em jejum, 15 a 20 minutos antes do pequeno almoço. Faça isso durante um mês. Poderá controlar o resultado, fazendo uma análise antes e outra depois do tratamento com a abóbora. De acordo com o médico, não há qualquer contraindicação, por tratar-se apenas de um vegetal natural e água, não se usa açúcar. O professor, excelente engenheiro químico, estudou a abóbora para saber qual ou quais ingredientes ativos que ela contém e concluiu, pelo menos parcialmente, que nela está presente um solvente do colesterol de baixo peso molecular, o colesterol mais nocivo e perigoso, LDL. Durante a primeira semana, a urina apresenta grande quantidade de colesterol LDL, de baixo peso molecular, o que se traduz em limpeza das artérias, inclusive as cerebrais, incrementando, assim, a memória da pessoa. Abóbora, não faça disso um segredo, divulgue.